Fala gente, tudo bem? Corretor de imóveis, Mário Guerreiro. E esse aqui é um vídeo mais rapidinho, né? Pra mostrar aí pra vocês o modelo decorado do Mérito Sabará, aqui da construtora Curio. Uma planta aí de 37 metros. E hoje é mais pra falar de espaço, tá gente? Aqui a gente tem uma planta bem ampla, tá? Com dois dormitórios. Olha que legal. Esse aqui é aquele vídeo de dois minutinhos, pra você que tá sem tempo, tá gente? Vou tentar mostrar aqui tudo pra vocês. Eu tenho um vídeo mais completo aqui no canal, pra vocês terem essa noção, tá? Só pra eu mostrar aqui pra vocês um pouquinho de espaço. Então aquele vídeo bem rapidinho do modelo decorado, tá? Claro que não é entregue dessa forma, porque tá um apartamento modelo, pra vocês terem uma ideia, tá? Aqui a gente tem a cozinha, né? Já com área de serviço. Fazer esse movimento aqui de câmera pra vocês. E aqui a gente tem o dormitório das crianças, tá gente? Aquele vídeo bem rapidinho. Olha que legal. É claro, gente. Se vocês tiverem interesse nesse projeto aqui da Zona Sul, Interlacos, né? É só me chamar no meu telefone. Vai tá aqui na tela. Mas eu entro o período desse vídeo mais pra você ter noções. Aí você tá com dúvida de espaço. Ou de decoração também. Você caiu aqui também. Pra você ter uma ideia de decoração também é importante também. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse daqui é o vídeo mais rapidinho. Pra mostrar pra vocês um pouco de espaço, tá? Então, aquele vídeo que eu faço bem rápido. E eu vou fazer, né? Já fiz, na verdade. Vou colocar aí no canal também. Ou já tá no canal. Um vídeo mais comprido. Com todos os detalhes. Do modelo decorado pra vocês terem ideias aí. Tá bom, gente? Corretor Guerreiro. Sempre lutando pra fazer o melhor negócio pra você. Se inscreve no canal que vai ter muito vídeo. De muito decorado. De muitos mais projetos aí. Em São Paulo pra você. Beleza, gente? Um abraço. Tchau. Obrigado.